O Executive Coach veio para agregar a minha carreira. É um curso que tem muitas ferramentas que fazem com que a gente se sinta seguros para encarar o mercado de trabalho. E quanto a Slack, eu acho que foi uma escolha muito correta que eu fiz, porque tem uma estrutura muito boa, as pessoas aqui são excelentes, de muita credibilidade. Então, eu me sinto muito bem fazendo o curso aqui, as pessoas do network é maravilhoso. Quanto ao Sullivan, é um profissional que foi além das minhas expectativas. Ele passa o conteúdo de uma forma muito boa, é uma pessoa que você vê que tem paixão pelo que faz, então, isso ajuda quando a gente vai entender melhor o conteúdo. Então, ele é muito completo, traz todos os cases que ele passa, e isso é uma bagagem maravilhosa para a gente, mais além do que só o conteúdo em si. Então, a Slack, para mim, faz todo o diferencial na minha carreira. E aí E aí E aí Tchau, tchau.